ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Professores da Rede Estadual de Ensino entram em greve na próxima quinta-feira, na capital e no interior. Polícia flagra assaltantes em ônibus que faz rota de funcionários do Distrito Industrial. Obra na rede de distribuição de água muda os itinerários dos ônibus na Cidade Nova. No futebol, México e Brasil treinam em Manaus. É a preparação para a partida deste domingo na Arena da Amazônia. E ainda, depósito da Polícia Civil acumula veículos sucateados no Petrópolis. Um idoso morreu vítima de leptospirose, próximo ao local. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Os educadores ligados à Associação dos Professores do Estado vão entrar em greve esta quinta-feira, na capital e também no interior. Já os sindicalizados no Citeã devem parar na segunda-feira da semana que vem. Em São Sebastião do Atumão, os professores foram às ruas. Ei, governador, respeite o professor! Em Parintins, também teve mobilização. Em 37 municípios do Estado, os professores aderiram ao movimento. Ao todo, 147 escolas pararam nesta terça-feira na capital e no interior. O indicativo de greve da associação está marcado para a quinta-feira e do sindicato para a segunda. E se houver a necessidade de se deflagrar uma greve, isso não está descartado. Mas as negociações continuam. Nós ainda não fechamos no que diz respeito ao percentual, porque é um percentual baixo, é apenas a data base de 2017. Nós sabemos que temos um déficit salarial aí muito grande. Nós queremos fazer essa recuperação desse déficit, porque a categoria há três anos está sem reajuste e a categoria está insatisfeita e luta por essa valorização. Esse é o documento que nós protocolamos no governo do Estado, comunicando ao governo que a categoria decidiu deflagrar a greve no dia 16 de março, na sexta-feira passada, e que nós estaremos instalando a greve na quinta-feira, dia 22, lá na sede do governo do Estado, a partir das sete horas da manhã. Duas entidades representam os professores e trabalhadores da educação. E uma não reconhece a outra. Desde a semana passada, manifestações são realizadas na capital. Os profissionais querem reajuste salarial, pagamento da data base e plano de saúde. A categoria reivindica 30% de aumento e mais 5% de aumento real de salário, ou seja, 35%. O governo ofereceu de contra-proposta 4,57%. A gente fala agora de futebol. A venda dos ingressos para Brasil e México no domingo começou com atraso. Quem conta o motivo é o repórter Fred Rocha. A chegada dos ingressos aqui em Manaus atrasou. Por isso, a CBF decidiu transferir o início da venda dos bilhetes para a tarde de hoje. Eles começaram a ser vendidos aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Mas a partir de amanhã, os torcedores vão ter outras opções. O estádio Carlos Amite na Zona Leste, o Ismael Benigno no estádio da Colina, e também um shopping na zona centro-sul da cidade, que fica nas avenidas Mário Ipiranga e Humberto Caldeiraro Filho. Os ingressos custam cadeira superior, 40 reais a inteira, 20 a meia. Cadeira inferior, 60 reais a inteira, 30 a meia entrada. E cadeira VIP, 100 reais a inteira e 50 o valor para o estudante. O pagamento pode ser feito no dinheiro ou no débito. Toda a capacidade da Arena da Amazônia foi colocada à disposição do público. Sobre esse assunto, nós conversamos com a secretária da SEGEL. É nada mais justo do que colocarmos toda a capacidade do estádio à disposição da população para que a gente faça realmente um belo espetáculo de torcida para a abertura do calendário 2018 com a seleção sub-20 aqui, essa reaproximação com a CBF. Acho que vai ser bem positivo e a gente vai dar show aqui na Arena da Amazônia no próximo domingo. É importante dizer que a realização deste evento aqui em Manaus sinaliza uma reaproximação entre o governo do Estado e a CBF. Inclusive com a possibilidade, a partir de agora, de nós termos a realização de jogos do Campeonato Brasileiro da Série A aqui em Manaus. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Bem, o México, adversário da seleção brasileira, treinou agora há pouco no SESI Zona Leste. Quem acompanhou e traz os detalhes para a gente é Marquise Pereira. Isso mesmo, a seleção sub-20 mexicana chegou na noite desta segunda-feira a Manaus e já treinou nesta terça-feira. Os jogadores chegaram por volta de 5 horas da tarde aqui ao clube do trabalhador na Zona Leste da capital e foram direto para o gramado. Primeiro eles fizeram um aquecimento ali, uma brincadeira, coisa bem leve, bem descontraída. Depois, claro, teve a parte física e tática. O treino durou uma hora e meia, mas nós só acompanhamos 15 minutos. Primeiro, das arquibancadas, a gente conseguiu fazer essas imagens aí da movimentação deles. E depois daqui, ó. Daqui onde eu estou, bem atrás da trave. E daqui dá para ver eles reunidos ali no meio, conversando. O que é diferente dessa seleção é que eles têm entrosamento. Sete dos jogadores vieram da equipe sub-17. E é isso. Brasil e México, domingo na Arena da Amazônia. Todo dia treino às 5 da tarde aqui no SESI. Eu volto com você. Obrigada, Marquise. A seleção brasileira treina neste momento no estádio da Colina para saber mais detalhes de como está a preparação para a partida de domingo. Vamos para lá, ao vivo com Alisson Mota. Muito boa noite, Alisson. Olha, o treino deve terminar daqui a pouquinho. O técnico Carlos Amadeu explorou bastante a parte tática e defensiva da equipe, já avisando o jogo treino contra o México na quinta-feira. Lembrando, Mariana, que essa partida vai ser fechada para o público e só no domingo na Arena da Amazônia, Brasil e México se enfrentam às 6 da tarde com a presença das torcidas. O treino de hoje já dura pouco, mais de uma hora. Os jogadores começaram com um aquecimento, depois focaram na troca de passes e agora treinam a saída de bola com pressão na marcação. A seleção já está aqui na capital desde sábado se preparando para este amistoso que serve de preparação também para o Sul-Americano Sub-20 de 2019. Os ingressos estão à venda no site da CBF e em 5 pontos de venda aqui da capital. A expectativa é de um jogo difícil, mas claro, sempre com aquele gostinho de estar jogando em casa. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alisson Mota acompanhando a Seleção Brasileira Sub-20 ao vivo. E você vai ver a seguir obra na rede de distribuição de água muda itinerários dos ônibus na Cidade Nova. E a polícia surpreende um homem e um menor quando tentavam assaltar um ônibus que faz rota para o distrito. É o que você vê depois do intervalo.